Saudações e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou Caio Nobre, meus amigos, hoje eu estou aqui, seu meu querido Alanius Apenas para poder fazer essa introdução do vídeo que vocês irão assistir sobre qual será o próximo jogo da Netherrealm Que foi gravado em uma live stream, sim, numa transmissão ao vivo que nós fizemos lá na plataforma roxa Nesta última terça-feira, então vocês verão neste vídeo aqui alguns comentários da galera que a gente puxa ali também Para poder dar uma incrementada no assunto em questão E eu aproveito para poder reforçar que se você quiser participar de pautas como essa que irão acontecer nestas lives Acessem aqui embaixo o link no comentário fixado da plataforma roxa para vocês não perderem nenhuma live nossa Porque a gente está fazendo algumas coisas um pouco diferentes ali, não apenas gameplays A gente deve levar temas destes para lá para poder gravar um vídeo ao vivo e ao mesmo tempo puxar os comentários da galera também Para poder incrementar esse assunto como eu disse anteriormente aí Além de outras surpresinhas que a gente deve levar para lá também Então por favor, meus amigos, sigam aí embaixo na plataforma roxa, é só clicar no link Clicar no coraçãozinho para poder seguir a gente e também acessar o nosso grupo do Telegram, meus amigos Sim, já estamos com uma quantidade legal de pessoas ali E nós pretendemos fazer ali uma votação de temas, algo que a gente poderia levar para as lives também Apenas para esse grupo, então se você não está lá, clica aqui embaixo no link também com o seu celular aí Com o Telegram já instalado Se der algum tipo de problema ali no navegador quando você tentar entrar no grupo Clica nos três pontinhos, abrir via web e você será redirecionado para o nosso grupo Então, sem mais delongas, meus amigos, confiram esse vídeo gravado na nossa live Mas galera, vamos aproveitar que já chegou um pessoalzinho legal A gente vai conversar aqui um pouco sobre qual poderá ser o próximo jogo da Netherrealm A gente teve diversos rumores aí, possíveis vazamentos, né, assim, com muitas aspas Como a gente costuma dizer nos nossos vídeos ali Falando sobre possíveis jogos aí, né, que a gente teve ali Citando um aqui, de alguns que a gente vai comentar, que é o The Grid Daquela salada lá que seria meio que o Smash Bros Fora esse The Grid, cara, a gente teve não só esses rumores recentes aí Citando alguns jogos que a Netherrealm poderia trazer no futuro Mas a gente vai pegar coisas até lá do passado Que o Ed Boon comentou em entrevistas aí Sobre conversas que ele teve com algumas produtoras e tal Que poderia aí render um novo jogo para a empresa Num futuro muito próximo, muito distante, nunca se sabe E aí, Alanius, puxando agora para você, meu amigo O que você acha que pode vir aí no futuro para a nossa querida Netherrealm? Se você acha que vai vir um Injustice 3 Ou sei lá, um Mortal Kombat 12 logo de cara Claro que não, né, mas... É difícil tentar ler a mente deles, cara Eles são bem imprevisíveis, assim Tipo, eles falaram que eles queriam quebrar esse lance de Ah, a cada tantos anos sai um Mortal E depois sai um Injustice E depois um Immortal E depois Injustice Eles queriam quebrar um pouco isso, né Tanto que demoraram pra caramba Pra lançar o Mortal 11 A raiva de Injustice 2 caiu lá embaixo Tipo, tava menos um já Quando os caras lançaram, né, o Mortal 11 Então eu fico confuso, assim A respeito do que pensar Acho difícil vir um próximo jogo aí De Marvel vs. SC, alguma coisa assim Acho pouco difícil Achava que a Marvel e a Capcom Tavam tretadas e tal Mas recentemente nos projetos que eles tiveram aí Lançando arcades antigos e tal Com uma loja lá, alguma coisa assim Deu pra ver que foi um esforço mútuo, né Parece que eles não se odeiam De forma alguma Parece que as duas empresas aí Ainda caminham bem Então é difícil pensar que A Marvel vai deixar a Capcom de lado ali E já ir pra NetherRealm Então embora a ideia seja muito legal Pra fazer um crossover com a DC Dá pra fazer? Dá! Mas eu acho que começar por aí É um pouco difícil Eu chutaria, talvez Um jogo diferente Que não fosse nem Injustice E nem Mortal Kombat, sabe? É, então Eu fico pensando o seguinte aqui, cara Eu sempre retorno naquela entrevista Que o Ed Boon deu pra Game Informer Onde ele fez aquele Rapid Fire Question, entendeu? Que eles perguntam uma coisa pra ele E ele tem que responder extremamente rápido Não pode pensar muito E eu acho que ele pergunta pro Ed Boon Alguma coisa relacionada a um jogo Da Marvel vs DC Ou ele faz a pergunta de uma forma Porque eu não lembro bem aqui agora Eu vou poder passar pra vocês direitinho Mas a resposta do Ed Boon é Sim, eu estive em conversas aí Com a Marvel Pra poder fazer um possível jogo com eles Entendeu? Aí o cara menciona É, foi isso mesmo Aí o cara menciona Ah, Marvel vs DC Alguma coisa do tipo Aí o Ed Boon faz até aquela cara Tipo assim Ih, sabe? Não podia ter comentário Entendeu? Aí passa batido ali e tal E ficou no ar essa informação Entende? Então isso é uma coisa que até hoje, cara Isso foi antes do lançamento Do Mortal Kombat O próximo ali Que eles fizeram essa entrevista E eu fico pensando sobre isso Será que eles estão De alguma forma ali Fazendo algum projeto de jogo Da Marvel vs DC Que nem o Alainz falou aí, né? A gente tem esse negócio Com a Capcom rolando ainda Eles estão bem Eles vão continuar produzindo jogos Mas quem sabe Eles não arrumaram Uma brechazinha aí no contrato Ou eles fizeram algum tipo de acordo Pra poder fazer algum jogo Com a Netherrealm, né? Não sei, cara Eu só sei que eu gostaria muito Que seria foda Eu acho que seria bem legal, né? O Mario perguntou ali Que não será um jogo Fora de jogos de luta Eu acho que é possível Marvel vs DC vs MK Nossa, de jeito nenhum Por favor Não, não, não Injustice 3 em 2022 Então, Pan Essa é a dúvida, entendeu? Então, sobre essa questão aí Do Injustice 3 Que o Pan levantou aí Nosso querido Juliano Cruz Silva Falou também aqui, né? Que o Injustice 3 Ele acha possível Falando sobre o Injustice 3, cara Eu acho que é o caminho Mais coerente Digamos assim De próximos lançamentos Da Netherrealm aí Porque o final Do Injustice 2, né, Alainz? Pelo que você me contou Eu não cheguei a zerar o jogo, tá, gente? Eu sei É uma vergonha É um pecado Desculpa A gente vai zerar ele em live ainda O final São dois, na verdade, ali Que deixem aberto, né? Eles não contaram Pro público depois Qual final é canônico Ou não Porque tem o final do Super-Homem Que ele meio que domina Tudo de novo E prende o Batman, né? E tem o final lá Que eles mandam o Super-Homem Acho que pra Zona Fantasma Não é isso? É, no final do primeiro O Batman constrói uma prisão Com o Sol Vermelho Pro Superman E aí, no segundo Ele realmente bane Pra Zona Fantasma Que daí pra frente Não tem volta Entre aspas Há indícios de que o Superman É capaz de voltar Da Zona Fantasma Por esforço próprio Inclusive, essa é a pegada O Superman tem essa capacidade Isso dá brecha Pra ter um Injustice 3 Que continue a partir desse final Mas em contrapartida Tem sim essa abertura Do final do Superman Que ele acaba controlando O Batman e tal Mas a prima dele Ele não controla Então pode ter uma terceira história Começando a partir da prima dele E trazendo outros heróis Pra tentar parar o Superman Como ele é fraco pra magia Isso é uma ótima brecha Pra se colocar Just League Dark, né? Porque você tem a Zatanna Que usa magia Você tem o John Constantine Que usa magia Você tem o Etrigan Que usa lá o Fogo do Inferno E tal Então você tem Vários personagens Que poderiam entrar No universo ali Pra tentar parar o Superman Uma vez que ele Controla todo mundo, né? Então é o Superman E a Liga da Justiça Sendo controlada por ele Contra todos os outros heróis, né? Eu acho que Dá muito certo Fazer isso, inclusive Eu vou te dizer Que você contando aí Dessa forma Eu já dei uma empolgada aqui Deve até um arrepiado O Kalil comentou aqui, Alandes Ó Medo de você Zóio do demônio Do Supernatural Caralho Ó, Alandes Tá do capeta mesmo aqui, viu? Não foi com esse roteiro Nem jogo, mano São as ideias Que eu penso Que poderiam ficar legais, sabe? A Galil comentou ali, ó Just League Dark Ravena Lucifer Morningstar também Tá vendo? Tem uma galera Que dá pra colocar aí Lucifer Morningstar Seria legal, hein, cara? Seria a do Lucifer ali Pegar o ator Que fez o personagem Sabe? Imagina que da hora, velho Pra garantir Aquele marketing adicional Que no Revis Como o John Constantini De novo Puta, né? Cara, nossa O sonho, viu? Mano, eu acho Que seria muito possível Sim, rolar um Injustice 3 Aí agora Como o próximo jogo Porque a história No final do Injustice 2 Ele dá gancho pra isso Entende? E como o Alanios Bem mencionou aí, ó Há abertura pra isso Eu acho que o mais provável De acontecer É realmente Vir o Injustice 3 E agora, Alanios Falando daquele bendito The Grid Entendeu? Porque a gente comentou Já em vídeos passados Lá no canal do YouTube Que a NetherRealm Estaria trabalhando Em um jogo aí Não tem nada a ver Com Mortal Kombat Não tem nada a ver Com Injustice Seria um jogo Diferente, digamos assim E a gente viu Em uma notícia recente aí Na verdade Um rumor Que a gente comentou Em vídeo Sobre esse The Grid Que seria meio que Uma salada Que envolveria ali Propriedades intelectuais Da Warner Tipo Harry Potter Mortal Kombat Entre outros jogos Outras propriedades Que ele tem ali Num embate muito louco Com a lá Smash Bros Eu não sei Como me sinto Com relação a um jogo Desse tipo Porque Smash Bros Ele é muito divertido A gente gosta pra caramba A gente jogou na BGS Todo mundo junto Na BGS de 2018 Se eu não me engano Mas, cara Começar a pensar Num jogo desse tipo Juntando essa galera aí Eu fico tentando Conceber na minha cabeça Scorpion batendo No Harry Potter, velho Entende? Como, cara? O Walter comentou Algumas coisas interessantes ali O Calil falou assim, ó Lucifer mais foda Que o do Supernatural Não tem É, bichão Sim E a Guerlain comentou ali Que tem um Headcanon Que o Lucifer É o avô da Ravenna Caraca Olha que louco isso Agora, sobre esse lance Do grid Eu não sei O The Grid, cara Eu também penso Num jogo Eu penso que pode ser Um jogo do tipo Mario Kart, manja? Porque The Grid Pode ser Você já ouvi falar em grid De largada Então pode ser um Mario Kart Da Warner também Aí faz sentido Harry Potter Batendo no carrinho Do Scorpion Cara, eu ainda assim Não consigo digerir, mano Um jogo de carrinhos ali Tudo bem que a gente Já teve isso No Mortal Kombat Armageddon Motor Kombat o nome A gente já teve uma ideia De isso daí Como é que seria, entendeu? Então é mais fácil Você imaginar Os personagens de Mortal Kombat N Uns carrinhos ali Com a galera Entende? Mas a Netherrealm Produzindo um jogo desse, cara É estranho Pra mim é estranho É, então O Hermano comentou aqui A Midway já fez um jogo Chamado The Grid Nos anos 2000 ali Inclusive tinha Scorpion Sub-Zero desse jogo Era um shooter Estilo Correio que Arena Muito bom, irmão Obrigado pela informação Voltando só um pouquinho Nessa ideia do Marvel vs DC Eu particularmente Gostaria muito Que eles fizessem um negócio desse Eu acho que seria Um dos maiores crossovers Assim, na história dos games Saca? Duas grandes empresas Ia vender pra caramba Isso, velho Ia vender demais, velho Além de vender muito Ia causar muita treta Porque Marvel e DC Ali, né Os dois grupos de personagens Ali De ambas as empresas Se enfrentando Imagina como é que ia ser As tretas na internet Da galera com relação a isso O Aldo já até mandou uma ali Olha lá Quem é mais rico? Batman ou Tony Stark Com certeza Ia ter essa conversa também A Dragon deveria investir Em algo completamente diferente Nos jogos de lutas Pode ser um tiro no pé? Poderia Mas seria algo novo Então, Mari A primeira ideia que a gente comentou Foi exatamente essa, né De eles trazerem Alguma coisa diferente Eles estavam contratando Pessoas de outra área Esses tempos atrás Acho que eles poderiam Fazer alguma coisa diferente, né Eles poderiam vir aí Com o Shaolin Monks 2 Também Vai saber Tanto tempo A gente pedindo O Ed Boon mesmo Falou que tem saudade Da franquia Acho que ia ser uma ideia Muito boa, sabe Tem MK vs DC O retorno aí Ah, é verdade, cara A gente tem que comentar mesmo Do MK vs DC 2 A gente já falou em um outro vídeo Então a gente não precisa Será que pode vir aí? Mas, cara Não vem não Eu acho que não vem Eu acho que eles estão Numa outra pegada Que nem a gente comentou Lá no vídeo, entendeu Se vier Vai ser uma surpresa muito grande Mas a ideia também Não seria ruim A parte ruim É que eles iriam Abrir mão de muita coisa legal Que o Mortal Kombat tem Pra poder fazer esse jogo Eu acho Eu acho que são essas opções Mesmo que a gente ia poder Trazer aqui pra vocês Com relação a isso, entendeu Com base em rumores Que a gente viu Entrevistas que o Ed Boon Também possa ter citado Alguma coisa do tipo E agora só nos resta Esperar mesmo, cara Pra poder ver o que vem aí Bom, meus amigos Eu estou de volta aqui Depois desse vídeo maravilhoso Apenas pra lembrá-los De acessar a nossa Plataforma roxa Para não perder lives como essa Que teremos vídeos gravados ao vivo aí E acessem também O nosso grupo do Telegram E claro Não se esqueçam De deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Com todas as notificações Pra não perder nada No nosso canal do YouTube Beleza? A gente vai ficando por aqui Um beijo Gostou? Você dá uma olhada Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos Sem volantes Tchau Tchau